Fala galera, estou aqui na Granny capítulo 2, nunca joguei, vamos lá, eu tô dublando aqui, mas parece que eu vou falar capítulo 2 de novo, mas não liga pra isso Gente, eu só tô dublando porque o áudio tá muito alto, mas vamos lá começar Estou aqui, dia 1, esse aqui é o capítulo 2 rapaziada, vamos lá, calma, gente eu tô com muito medo, sério gente, tô com muito medo Gente, vocês apareceram aqui Gente, vamos lá, tô com muito medo, gente eu não quero jogar esse aqui, mas vamos lá, calma, 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 calma Gente, eu tô com muito medo, cara, gente, eu sei que esse aqui é Minecraft, mas eu tô com muito medo, gente Tô com muito medo, sério, sério Calma, é só Minecraft Ai, me deu um susto, cara, que raiva Quero ver o que tem aqui Não tem nada Ai, caramba, que susto Nossa Gente, meu coração, meu coração Ai, gente, pelo amor de Deus, cara Que susto Calma Ai, gente, eu tô com muito medo Calma, vamos lá Gente, vocês viram aquilo Gente, eu não vou jogar esse aqui, eu tô com muito medo, cara Gente, se eu acabar esse vídeo é porque eu tô com muito medo Realmente eu tô com muito medo Calma, Abrão, respira Gente, eu não quero jogar mais, eu vou ter que jogar Calma, Abrão, calma, Abrão, gente Calma, 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 calma Ai, não É a Granny aqui, rapaziada Acho que é a Granny Será que foi isso aí? Ah, não É o marido do céu É, até que esse não é muito, muito, muito assustador, rapaziada Vamos lá Gente, eu não tô conseguindo Gente, mano Deixa eu fechar essa porta aqui Gente, eu tô com muito medo Mano, o que que é isso? Botão pra... Ah, é pra me esconder Caraca, o que que é isso, gente? Vamos sair aqui Gente, eu tô com muito medo Eu não aguento mais Tô com muito medo Calma, calma Tô com muito medo, gente Tô com muito medo Tô com muito medo Vamos lá, vamos estudar de novo Já é o dia 3 Né, mas tudo bem Vamos lá Calma Ali, 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 ali Gente, eu quero saber o que que é isso aqui Oxi Do nada Gente, esse acho que é o último dia, rapaziada Dia 4 Se eu morrer aqui, já era Já era, rapaziada Já era Mano, eu gostei desse mapa, rapaziada Olha só legal ele, né Tá Gente, se eu for pra ali Eu vou continuar perdendo Eu tenho que procurar as coisas Vamos descer? Onde é isso? Ah, isso aqui é o esgoto Gente Será que isso aqui parece aquele polvo lá, rapaziada? Será? Acho que não, né? Acho que não Vamos embora lá, gente Tô com muito medo Calma, calma, calma Se eles virem aqui atrás de mim e tal O que que é isso, gente? O que que é isso que tá escrito aqui embaixo? Isso aqui tá em inglês, rapaziada Eu não sei ler inglês Vocês sabem que eu não sei Ler inglês, rapaziada O que é isso? Agora eu subi aqui Gente, tô com muito medo Tem umas partes que são escuras aqui O que é isso? Gente Eu tô correndo aqui desesperado Sabe? Desesperado Calma Calma, calma Gente Tomara que E dá bem que tá de manhã, né? Se eu tivesse de onde chegar Eu não ia conseguir Aqui na vida real Que eu tô falando que tá de dia E dá bem Porque, né? Gente, eu tô com muito medo Eu não vou conseguir Calma Esse é o último dia Eu tenho que procurar Vou me esconder aqui Que isso, rapaziada Não O que eu fiz aqui? E agora como sai daqui, rapaziada? Morri Olha que maravilha Morri E eu acho que Acabou Não Esse é o último dia, né? É, rapaziada Esse é o último dia E quando acabar Acabar tudo Não sei Mano Acho que tem que ter um botão, né? Algo Link Acho que tá aguentado Eu acho que tem que ter um botão Alguma coisa assim, rapaziada Algo assim, né? E tal Mano Calma, calma Calma, calma Calma Mano, cadê eles? Gente, eu tô com medo, cara Eu sei que eu sou bodycraft Mas eu não sei Por que eu tô com medo Oh my god Olha isso Mano Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu vou levar uma Ah, eu não sei falar É, choco É, né, chocolate Não É, é, chocolate Não, não É, chocolate Não, não É, choque Só vai levar um choque Caramba Beijo no jogo mais Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Tchau Não jogo nunca mais isso Tchau 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 Tchau